Olá, queridos amigos e irmãos, meu nome é Waldemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avise e estou aqui hoje convidado pelo IAG para conversarmos um pouco nesse momento de saúde. O tema de nossa palestra hoje é inflamações do trato intestinal. Nessas inflamações nós temos síndrome do intestino irritável, que como o nome fala é uma síndrome, mas os principais sintomas dela seriam dores abdominais, cólicas e diarreias frequentes. Vamos conversar um pouquinho também sobre diverticulite. A diverticulite são pequenas bolsinhas que se formam no intestino. Muitas pessoas têm, no caso a diverticulose, não sabem. E quando elas inflamam, aí sim você tem um quadro de diverticulite, que também apresenta com cólicas e com diarreias. O outro que nós vamos estar falando hoje, um pouco também, é sobre a colite, que é uma úlcera no colo, e a retocolite, que é uma úlcera no reto. São inflamações da pré-intestinal. E a última, mais grave, é a doença de Crohn, uma inflamação crônica do intestino, que nesse caso, muitas vezes, os médicos acabam indicando a retirada da parte comprometida de parte do colo do intestino. Nós vamos primeiro falar quais são as causas, o que leva a essas inflamações do intestino. Como o nome fala, colite nervosa, retocolite nervosa, o sistema nervoso, como na gastrite, também está envolvido. Pelo mesmo mecanismo. A pessoa fica muito ansiosa ou muito nervosa. Há uma mutilação, uma movimentação do sistema nervoso, do nervo vago. Ele acaba irrigando muito o intestino e acaba gerando essas inflamações. Mas como também eu falei no outro vídeo da gastrite, a dieta, nossos costumes, nossos hábitos alimentares, tem muito a ver com essas crises. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Falando sobre alimentos irritantes, vamos começar com a lactose. A lactose é o açúcar do leite e nós temos uma enzima que se chama lactase. A nossa lactase é que quebra a lactose. E o que acontece é que, com o passar dos anos, nós vamos perdendo a capacidade de produzir a lactase. E aí o açúcar do leite, a lactose, acaba sendo um fator irritante, acaba causando essas inflamações. Esse é um dos principais motivos. Na verdade, o ser humano é o único mamífero que mama a vida inteira. E pior ainda, acaba mamando de outros animais. A Bíblia fala que o leite é para as crianças. E na verdade está falando do leite materno. Existe uma diferença entre a lactose animal e a lactose humana, no tamanho da molécula. E a nossa enzima lactase, ela vai quebrar a lactose até onde quebraria a humana. Então o pedacinho de lactose que sobra, acaba causando micro-lesões e vai causando essas irritações no intestino e gerando essas inflamações. Então se o paciente apresenta uma dessas patologias, seja colite, seja diverticulite, seja o Crohn, é muito prudente primeiro nós tirarmos o leite. Mas alguns pacientes dizem, bom, então eu vou tomar leite sem lactose. Bom, não existe leite sem lactose. O que existe é um leite onde você pega a lactose animal, a lactase, perdão, animal, coloca no leite para quebrar a lactose. Só que quando você faz isso, você quebrando a lactose, você libera um outro açúcar simples que se chama galactose. E a galactose liberada muitas vezes irrita mais o intestino do que a própria lactose. Então o conselho mesmo é nós tirarmos os alimentos que contêm leite. E aí sai todo o derivado do leite, manteiga, produtos de confeitaria. Então a pessoa tem que estar observando quais são os alimentos que contêm leite e retirando da dieta para que ela possa melhorar. Outro alimento que acaba irritando a parede do intestino é uma proteína que tem na farinha, que é o glúten. Com relação ao glúten, nós temos um problema porque a maioria das pessoas que acredita ser intolerante ao glúten, na verdade ela é alérgica, ela tem uma intolerância à lactose. A lactose vai criando uma série de irritações e aí ela começa a não ter capacidade de digerir também o glúten. Se essa pessoa tirar o leite, ela não vai ter problema com o glúten. Mas existe aqueles que realmente são alérgicos ao glúten. E um dos problemas do glúten também é que as pessoas acabam comendo o glúten, é um alimento presente no trigo, na cevada, na farinha de centeio e também na aveia. Ela acaba comendo alimentos com trigo, mas acaba comendo alimentos refinados. E é justamente a falta de fibra que acaba gerando o problema. Então se a pessoa está percebendo que ela come uma massa, uma pizza, um pão, um alimento que vem farinha, e ela percebe o desconforto, ela precisa comer esses alimentos de forma integral. Que eu acredito que a maioria dos casos ela vai deixar de ter o problema. Mas se mesmo assim ela tiver, aí ela tem que retirar realmente o glúten da alimentação. Outro irritante que acaba inflamando o aparelho intestino, como no caso das gastrites que nós comentamos no vídeo passado, é a cafeína. A cafeína é irritante de mucosa, tanto na parte alta do aparelho digestivo, que é estômago, esôfago, como também no intestino, ela acaba sendo irritante. Então a cafeína tem que ser tirada da alimentação. Falando em cafeína, de novo caímos nos refrigerantes, mas agora sim, principalmente os abases de cola. E as bebidas cafeinadas. Outro alimento que irrita bastante o preditestino são os condimentos picantes, especialmente a pimenta, especialmente a pimenta do reino. Então se você tem esses desconfortos, tem síndrome do intestino irritável, tem diverticulite, o bom é nós abolirmos, tirarmos totalmente a pimenta de nossa dieta. E o mais agressivo de todos, que é o álcool, ok? Uma vez que eu tiro esses alimentos, eu já tenho uma grande melhora nos sintomas. Uma vez que eu tirei, não estou usando mais café, não estou tomando mais refrigerante, já tirei o leite da minha alimentação, estou evitando comer alimentos refinados, porque eu não vou comer só alimentos integrais, eu já vou ter uma melhora significante nos sintomas. Aí eu preciso começar agora a melhorar a minha alimentação. Primeiro, claro, cereais integrais. Começar a comer o arroz integral para ter um aumento de fibra, as frutas e os legumes, principalmente mesmo pela questão das fibras. As fibras, a celulose, hemicelulose, enfim, todas as fibras, elas não são digeridas por nós. Nós comemos a quantidade de fibra, a mesma quantidade que você come, você excreta. Só que quando a fibra passa pelo intestino, ela faz dois papéis. Uma é varredura, ela faz uma limpeza no intestino. O segundo papel é que os bacilos da nossa microbiota, eles acabam comendo a fibra e liberando uma gordurinha, que é um ácido graxo de cadeia média, um triglicérides de cadeia média. E essa gordurinha, esse ácido graxo, ele funciona como um cicatrizante, ele vai cicatrizando o nosso intestino por dentro. Por isso a importância da fibra. A fibra, além de papel de limpeza, muito conhecido papel de limpeza, ela também é regeneradora, ela regenera a parede do intestino. Então se você tem essas inflamações, colite e verticulite, você deve estar usando alimentos integrais. Isso é essencial para que você alcance a cura. Outro alimento importante, aliás, falando em frutas, eu vou citar duas frutas muito importantes. E essas frutas são muito simples, que é o mamão e a banana. Essas frutas, elas contêm um tipo de fibra, um tipo de açúcar, que chama fruto óleosacarídeo, que na verdade são as principais cicatrizantes da parede intestinal. Então para quem tem doenças inflamatórias do intestino, todas as frutas são saudáveis. O arroz integral é muito saudável, mas o mamão e a banana, vamos dizer assim, seria quase que obrigatório. Então abrir o café da manhã com mamão e banana já é o primeiro passo para alcançar a cura. Mas falando um pouco agora de tratamento mesmo, de fitoterápicos, o que se destaca é que quando você tem um caso desse, a primeira coisa que nós precisamos fazer é tirar os desconfortos, tirar os sintomas que o paciente está sentindo. Então você deve fazer um tratamento tomando clorofila de alfafa. Todas as clorofilas são boas, clorofila de algrião, todas as clorofilas são boas, mas a de alfafa é excelência no tratamento de acabar esse desconforto. A alfafa desodoriza o intestino por dentro, ela alcaliniza o sangue e ela também limpa o fígado. Então melhora a dinâmica digestiva da pessoa e acaba todos aqueles desconfortos. Uma vez que acabou o desconforto, você começa uma segunda fase do tratamento já com cicatrizante. E aí nós entramos de novo com a aloe vera. A aloe vera é especialmente indicada para inflamações tanto gástricas, da parte alta, como do intestino, intestino delgado, intestino grosso. A babosa realmente é excelência. Então vamos fazer um tratamento tomando aloe vera. Você pode pensar num tratamento de três ou quatro meses seguidos tomando aloe vera. Outro que é muito bom é o carvão vegetal. Só que diferente da babosa, a babosa tem uma tendência a soltar um pouco mais o intestino. Então se o seu intestino já está solto, você está tendo problemas com diarreia, ele está solto, então você vai tomar a babosa e vai tomar junto o carvão vegetal. O carvão vegetal é rico em lignina e além de acalmar e também desintoxicar, também fazer esse processo de limpeza, porque o carvão se complexa, ele vai se ligando com aquilo que está irritando, se você tem metais pesados, irritando o intestino, ele vai se complexando com isso e tirando, a lignina dele atrai água, então ele acaba com a diarreia. Mas por outro lado, se você está bem, sem sintomas, mas está fazendo tratamento, se o teu intestino está funcionando normal, aí não é indicado o carvão, você toma só a babosa. Porque o carvão, ele tende a prender um pouquinho, segurar um pouquinho mais o intestino. Uma planta muito indicada, também igual a gastrite, é a espinheira santa, pelo seu ótimo papel anti-inflamatório. Então, babosa, carvão vegetal, espinheira santa, são plantas que são excelência. Eu tive um caso, um dos mais recentes casos que eu tratei, foi um primo meu, ele é obeso, e ele tinha um Crohn já bem desenvolvido. Então, os médicos chegaram à conclusão que deveriam retirar parte do intestino dele. Aí, ele nos procurou, e nós fizemos um tratamento com babosa, e ele está muito bem até hoje. Houve uma recuperação. E o próprio médico que acompanhava ele, ficou impressionado, falou, nossa, o médico comentou com ele que também nunca tinha visto um Crohn regenerar. Então, se você tem Crohn, colite, verticulite, você tem como tratar. Vocês pensam assim, como que essa sacolinha vai voltar ao normal? Ela volta. Essas bolsinhas de verticulite, elas são muito semelhantes àquelas bolsinhas que formam no canto da boca, quando você tem um trinco e forma uma bolsinha. Ela não cicatriza? O intestino também cicatriza. Então, se você fizer uso da babosa, do carvão e da espinheira santa, você vai alcançar um bom resultado. Nos momentos de crise, que você está com dores, com cólica, seria muito indicado você fazer um banho de tronco quente para aliviar as dores. Ao invés de ficar tomando anti-inflamatórios, que vai estar piorando o quadro, você pega uma bacia grande, onde carva todo o tronco, esquenta uma água até o máximo que você conseguisse, tomando que dá para não se queimar, e faça um banho de tronco de uns 15 minutos. Depois, toma uma ducha fria. Isso é muito bom para aliviar a dor. Quando você não tiver a crise de dor, você está bem, fazendo tratamento, aí você vai fazer uma compressa de argila no abdômen, pegando a parte baixa do abdômen até o baixo ventre. Uma compressa de argila, vamos colocar uma espessura de quase um dedo, argila em contato com a pele. E você vai fazer essa compressa por mais ou menos de uma a duas horas à noite, todos os dias. Mas se tiver dor, faça o banho de assento quente. Sem dor, coloca argila, que ela é fria. Ok? E se você fizer esse tratamento, acredito que em dois, três, quatro meses, você vai ter o problema resolvido. Mas é claro, você vai ter que continuar essa dieta praticamente para o resto da vida. Então esses alimentos irritantes, você precisa realmente tirar da sua alimentação e buscar ter uma alimentação saudável. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, aliás, o máximo que você puder. Fique com Deus e até o próximo momento de saúde. Fique com Deus e até o próximo momento.